Seja bem-vindo ao Kel React, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje nós vamos assistir mais um vídeo do Fute Paródias. Destros versus aquelas pessoas que a gente não pode confiar. Você sabe, né? Canhotos são pessoas extremamente... Desconfiáveis. Desconfiáveis. Que não podemos confiar. E é uma paródia do MC Brinquedo, Roça, Roça. Play. Alô, São Paulo! Nosso show dia 11 de março tá chegando, hein? Quero ver todo mundo lá. É brincadeira, tá, gente, com os canhotos? É. Pensa se um dia algum louco cria um confronto filé. É, é. O time de desço repleto de ira querendo dar olé. É, é. E os canhotos estão do outro lado pra armar o rolé. É, é. Só vai ter fera, é só gol de placa. Qual é o melhor pé? Só vai ter fera, é só gol de placa. Qual é o melhor pé? Não, você lixa o caminho com um nem com outro, né? É que o Max tá nesse rolé pra liderar os canhotos no empate. E o Dybala vai com o Sané pra aumentar o poder no ataque. Tem sala de Maria. Nossa, 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 olha quanto craque. Beleza e Griezmann, nossa, quanto craque. Marcelo e Davi Silva, nossa, quanto craque. Nossa, nossa, olha quanto craque. Nossa, nossa, olha quanto craque. Qual pé é o bom, mano? Qual pé é o bom? Qual pé é o bom? Qual pé é o bom? É, moleque. É, moleque. E o Nemito vai com o Mané pra aumentar o poder no ataque. É, tem mais que te amo, eu sou bem. E o Ibra, nossa, nossa, olha quanto craque. Closs Coutinho e o Willian, nossa, quanto craque. Queime o rei da mordida. Nossa, o rei da mordida. Nossa, nossa, olha quanto craque. Nossa, nossa, olha quanto craque. Bora, Destros, é muito, Destros. Ai, a gente tá muito confiante com o outro, né, com o outro, galera? A equipe mais forte qual é? Respondi logo aí nos comentários. A equipe mais forte qual é? Respondi logo aí nos comentários. Qual é a perna mais rica? Vota, vota, vota com vontade. Vota, qual é a perna mais rica? Eu acho que deveria ter um sobre os ambidestros. Esses, sim, são pessoas que deveriam ser estudadas. Pessoas que escrevem com tanto com a direita como com a esquerda. É bem bizarro. Eu acho muito esquisito, muito esquisito. Porque aí é quase ambidesta. Eu não sei, na verdade, eu não tenho mão boa. Aí a Laura falou que eu sou ambidesta, eu mal sei escrever. Não, é porque, tipo, jogar sinuca, ele joga com a esquerda. Mas eu não sei jogar sinuca, entendeu? Eu não sei fazer nada direito com nenhum dos dois, eu sou todo trouxa. Era pra ser um dos dois e não desenvolver a habilidade pra ele. E a gente pega no pé do canhoto, é legal, véi. Fala pro canhoto que você odeia canhotos. Tipo, é um negocinho que não faz sentido. E a galera apela. É legal, a gente fez isso num vídeo uma vez. Aí a gente, sempre que tem oportunidade, a gente entendeu quem é canhoto. Aí a gente tem que pirraçar. E aí a gente acha que o Antony é canhoto. Aí o Carmo do destino. Carmo. Carmo. Tô brincando, gente. Mas eu vou segurar a mão da minha dele. Carmo, por uma punição divina, só com nossas cabeças. Mas pode deixar, gente. Eu vou amarrar a mão esquerda dele no corpo. Ele só usa a direita. Dá pra ver. E você? Qual é o seu pé? Eu sou o destro. Não tenho pé bom, Doreen. Eu também não tenho pé bom. Enfim, eu não sei nem por que a gente fez o react desse vídeo. Tem alguns vídeos do Rio de Parágrafo que a gente... Não é porque eu gostei do título. Destro versus canhotos. Que isso que dá treta. Se você gostou do react, dá like, se inscreve no canal. Vamos mandar isso pra você. E até a próxima. Tchau.